Em reunião remota realizada pela Câmara do Recife, Ivan Moraes repercutiu a possibilidade de contratação de uma empresa para criar uma plataforma de ensino à distância, que seria usada pelos alunos da rede municipal de ensino. Ele falou porque é contra a proposta. Foi debatido no Conselho Municipal de Educação a possibilidade de contratação de uma empresa para construir uma plataforma de ensino à distância. Pelo que me foi informado, a discussão aconteceu no Conselho Municipal de Educação e a maioria dos conselheiros e das conselheiras é contrária à contratação do ensino à distância para cerca de 12 alunos do ensino fundamental da Prefeitura do Recife. É que a minoria é dos alunos e das alunas que estão matriculadas na rede municipal. O representante da Prefeitura que está na presidência do Conselho retirou a proposta mas a Prefeitura, ao largo da discussão no Conselho, que é o lugar adequado para esse tipo de discussão, contratou mesmo assim uma empresa, inclusive uma empresa importante da nossa economia local, por 4 milhões de reais para realizar essa plataforma. Excelências, eu acredito que não temos urgência de ter aula nesse momento. Não temos urgência de repor o conteúdo.